Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus Bem-aventurados os brandos Lázaro, no item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que a doutrina de Jesus sempre ensina a obediência e a resignação Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas Comumente confundidas de forma equivocada com a negação do sentimento e da vontade a obediência é o consentimento da razão a resignação é o consentimento do coração Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava Cada época da humanidade é marcada com o carimbo da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder A virtude da nossa geração é a atividade intelectual Nosso vício é a indiferença moral Vamos nos submeter à obediência e com resignação Provar a elevação moral de nossa época Bem-aventurados os que são brandos Pois prestarão dócil ouvido aos ensinos Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro por dias de resignação e fé Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Que coisa sem strip Doi 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 Do Do